Compramos uma casa aqui no Canadá e hoje eu vou levar vocês para esse tour comigo. Eu sou a Fernanda, bem-vindos ao meu canal Nice to Meet Canada. Se você quer saber tudo sobre o Canadá, não deixe de se inscrever aqui nesse canal e bora! Começando aqui pela minha rua, é uma rua bem tranquila. Aqui a gente tem espaço bem grande aqui para a garagem. Aí ali vai para o quintal. E essa é a frente da nossa casa. Curiosidades dessa casa, este leão na porta. Gente, eu acho isso muito brega, mas enfim, isso a gente vai trocar. Depois quando a gente fizer a frente da casa, a gente vai trocar toda a porta, aí a gente vai trocar. Mas é isso, tem uma porta de vidro aqui, então a gente consegue deixar essa porta aberta. Sim, a gente deixa aqui a porta aberta, é seguro e a gente deixa com vidro por conta do aquecedor que tem dentro de casa. Então a gente tem a luminosidade, mas ainda consegue ficar quentinho. Então vamos começar aqui pelo hall. Entrando aqui, tem a escada, logo de cara. Aqui tem um armário para casaco, não vou abrir, não está arrumadinho. Aqui atrás também tem alguns ganchos para colocar roupa. Ali é a sala. Aqui é o meu escritório. Meu e do meu marido, né? Mas como ele trabalha agora, não trabalha mais de casa, passou pandemia. Eu que uso este escritório aqui, um barzinho ali. Aqui que a mágica acontece quando eu preciso fazer algum vídeo mais sério, ou eu estou estudando, ou preciso atender algum cliente. Eu atendo daqui. Aqui é a nossa sala. A gente está decorando ainda, a ideia é refazer essa lareira. Vou colocar aqui, desse lado aqui, o projeto que a gente está pensando em fazer. E a TV vai ficar deste lado com um gaveteiro, enfim, uma mesa por baixo. Aqui é a nossa sala de jantar. Sem muita novidade. Ali é o quintal, vou mostrar para vocês. Aqui, desse lado é a cozinha. Meu lugar favorito da casa, porém... Aqui, olha. Olha que bonitinho. Porém, esse aqui vai ser o primeiro grande projeto que a gente vai fazer na casa. Então, a gente tem uma outra ideia para essa cozinha aqui. Com ilha, outra cor, tudo branquinho, pedra, enfim. Mas, quem sabe, a gente consegue fazer esse ano. Mas eu gosto dessa parte aqui, eu acho bem clarinha, bem branquinha. Essa cadeira aqui de bebê. Esse cadeirão, acho que ficou perfeito. Combina perfeitamente com essa mesinha que eu tinha do meu primeiro apartamento, quando eu morava sozinha. Então, é essa mesinha com as duas cadeiras que eu tinha. E aí, eu comprei esse cadeirão para combinar. Essa parte aqui... Um pouco de bagunça. Aqui é a porta da garagem, aqui, não olhem. Aqui tem um banheiro. E a privadia da Amy. Aqui, um corredorzinho. Vai lá para a porta. E vamos lá para fora. Primeiro, depois a gente sobe. Aqui, vou colocar aqui algumas fotos, alguns vídeos de como isso é no verão. Porque é completamente diferente. Então, aqui a gente tem sofá, cadeira, tipo um lounge. Nossa, churrasqueira. Mesa de jantar. Piscina completamente congelada. E aqui... Será que eu consigo passar aqui? Uh! A realidade. Tentando gravar o vlog. Bom, acho que dá para ver aqui. Um pouquinho mais. Ai! Vocês viram o coelho? E olha quem veio fazer participação especial no vídeo. Voltando aqui. Então, essa é a parte de trás. Ali tem, tipo, uma casinha de máquina, né? Então, fica as coisas que a gente usa para limpar o quintal, as máquinas de recolher neve. E aqui, essa parte, a gente também tem grandes planos para essa parte aqui. E ali no fundo, ó. Vocês conseguem ver? Tem um portãozinho. E lá para trás é como se fosse uma pista, né? De caminhada. Então, aqui é porque está tudo sem folha. Mas aqui é bem bonito, bem diferente. No verão, então a gente sempre, às vezes, usa essa portinha mesmo. E vai caminhar. Agora, voltar para dentro da casa. Para mostrar o segundo andar. Onde estão os quartos? Certinho para vocês. Em casa, novamente. Agora, vamos subir. Vai ser o segundo andar da casa. Aqui, ó. O portãozinho, claro. Tem o bebê, né? Então, eu preciso de um portãozinho mais caro. Aqui, uns quadrinhos. Tem o nosso casamento. Isso aqui eu vi na internet, de fazer na impressora. Eu achei legal. Achei bonitinho. E vamos lá. Isso aqui é um quarto de visita. Onde meus pais, geralmente, ficam. Tem um quarto, tem um armário aqui. Que, por enquanto, está cheio de brinquedo da Amy. Porque a gente está sem basement, né? A gente está sem porão. Porque o nosso porão alagou. Sim. Aqui tem um cavalinho dela. Então, esse é um dos quartos de visita que a gente tem aqui em cima. Esse aqui é o segundo quarto de visita. Então, às vezes, minha irmã vem junto com eles. Minhas amigas. Aí, elas ficam aqui. Minhas amigas até vindo. Essa semana. Aqui temos o banheiro da Amy. Brinquedos. Torta direito. Nada muito especial. Espanheira, que a gente também vai refazer. A gente vai refazer bastante coisa dessa casa. Mas é que assim, né, gente? O dinheiro acaba. E aqui, um quartinho da minha princesa. Eu fiz todo o tema de bicho preguiça. Minha sogra fez isso pra ela. Tem esse bichinho preguiça que minha mãe fez crochê. Isso aqui também ficava tudo na brinquedoteca dela lá embaixo. Mas como tá alagado lá, né? Tá alagado não. Já resolveram, mas não tá pronto ainda. Isso aqui minha mãe fez pra lá. Porque ela tem essa mesa, né? Que era aqueles... É... Como se fosse um andador, só que você andar, sabe? Só pra criança ficar brincando. Mas aí eu achei que tava muito plástico, assim. Minha mãe fez essa... Essa toalha é pra ela. Aqui é o closet dela, que tá um pouco bagunçado. Já foi melhor. Tem uma porta de correr aqui. A gente sempre deixa... A gente sempre deixa aberto, mas... Aí fecha aqui e fica certinho. Aqui são as informações do nascimento dela. Olha, a gente faz tanto tempo. E agora... O meu cantinho. O meu quarto pra vocês. Sim, gente. Eu ainda fico chocada que esse quarto é maior do que era a minha kitnet. Nossa, até engasguei a minha kitnet lá em Toronto. Aqui a gente tem um projeto pra fazer uma penteadeira. Que a gente ama fazer essas coisas sozinha. A gente já assiste um milhão de vídeos do YouTube e vai fazer. Então esse aqui é o projeto. Vou colocar aqui. Esse é o projeto. Assim, a ideia. E aí agora a gente vai colocar em prática. Vamos ver. Aqui bem menos travesseiro, porque é muito mais prático. Oi. Aí aqui o closet. Que eu já até vou colocar aqui como que era. Era tudo fechado. E a gente resolveu abrir ele. Que tá muito maior. E aí aqui também. Vou passar pra casa. E isso aqui vocês ignoram. Isso aqui é um erro aqui do... Deu um bug no vídeo. Isso aqui não tá aqui. Isso aqui é a imaginação de vocês. Gente, isso aqui é porque eu limpei o meu guarda-roupa todo ano. Eu faço isso. Eu dou uma limpa e tudo isso. É pra doação. Só que eu ainda não doei. Então eu vou arrumar pra poder fazer a doação. Aqui é o nosso banheiro. Tem muita novidade. Tem ali um... Um pet solar. Pet solar? Enfim, essa banheira aqui. Acho que a gente usou, sei lá, umas três, quatro vezes em três anos. Dois anos e meio, né? Que a gente mora aqui. Essa porta aqui na cozinha. Eu não mostrei, mas essa porta é a que vai lá pro porão. Vou colocar aqui como que era o porão antes do acidente que teve, né? A chuva que deu e alagou. E agora vamos falar aqui e conversar. Quanto será que a gente pagou nessa casa aqui na capital canadense? E aí, gostaram desse tour aqui em casa? Espero que sim. Eu sempre fico super curiosa pra saber como que é dentro das casas, assim, das pessoas. Então espero que eu tenha mostrado. Tentei fazer de uma forma pra ter menos edição possível. Espero que tenham curtido. E, assim, um dos motivos, né? Agora falar um dos motivos que nos fez mudar pra Oro também foi isso, né? Além do trabalho dele, a família. Mas o fato da gente conseguir ter uma casa deste tamanho aqui em Oro, vou falar de preços logo, logo, que com certeza em Toronto seria impossível na nossa realidade do momento. Então, não teria condição da gente ter uma casa desse tamanho em Toronto. Então a gente teve, sim, que abrir mão de uma cidade que a gente ama, que a gente adora passear lá. Mas que financeiramente já não tava mais rolando pelos planos que a gente tinha, né? No futuro. Que era de ter a Amy, de ter mais filhos. Então a gente ia precisar, sim, de um apartamento maior, uma casa maior. E a gente viu aqui em Oro, na capital do Canadá, a possibilidade de, de fato, ter a nossa casa própria, de comprar uma casa. Então, isso que Oro nos proporcionou. Eu sei que é uma cidade mais calma, uma cidade mais pacata, a gente ama Toronto, mas a gente colocou na balança aí, ter uma casa desse tamanho, quando você quer ter uma família grande, fez mais sentido pra gente. Então essa foi uma das mudanças aqui pra Oro. Então é todo esse conforto, esse espaço, porque isso é um tamanho de casa, assim, normal aqui no Canadá. Mas, pra mim, que sou de uma cidade grande em São Paulo, essa casa aqui é gigantesca. Eu sempre falo, nossa, essa casa é muito grande. Mas, para os canadenses, é um tamanho de casa normal. Pra eles, isso aqui não é uma casa muito grande, não. Sobre valores. Quanto a gente pagou nessa casa aqui na capital? Bom, ela tem quatro quartos, tem um basement grande, mas não tá terminado. Era terminado, né? Mas agora não está. Quando a gente comprou, tinha metade terminada. Assim, eu tô falando isso porque isso conta quando você vai comprar uma casa, se o seu basement, né? Se o seu porão, ele é terminado ou não. Então são quatro quartos. Não tem duas salas. Tinha antes, mas a gente transformou a sala de jantar em escritório, porque a gente precisava de um escritório na época. Meu marido trabalhava de casa e ele precisava. E é isso. E um quarto, né? Uma suíte bem grande. A gente pagou nessa casa. 950 mil. Sim, uma casa deste tamanho foi menos de um milhão de dólares aqui no Canadá. Em Toronto, sem brincadeira, vou até colocar aqui, ó, alguns valores de casa de 950 mil lá. Então foi uma dessas... Foi por isso que a gente também viu que por este valor a gente conseguiria ter uma casa muito melhor aqui, né? Eu nem sei quanto que uma casa deste tamanho seria em Toronto. Aí acho que uns 3, 4 milhões do jeito que as coisas estão indo lá. Então foi por isso que eu preferi, né? A gente preferiu ter mais conforto e mais espaço aqui na capital. Uma coisa que eu acho muito diferente aqui quando você vai comprar uma casa no Canadá é que no Brasil, quando você está vendendo uma casa, geralmente você coloca o preço lá em cima porque você sabe que você vai ter que tirar ali e dar um desconto na hora de vender. Então às vezes a pessoa coloca um milhão, mas ela vende por 900 mil, né? Aqui no Canadá é o contrário. As pessoas colocam o valor e aí você tem que fazer o seu lance e ninguém sabe o lance que a outra pessoa deu. Então tá lá, casas à venda. Você chega no corretor daquela casa, a casa tá lá por um milhão. Você fala, ah, eu vou oferecer então um milhão e duzentos. Aí vem o outro e fala, ah, vou querer oferecer um milhão e cinquenta. Aí o outro, um milhão e trezentos. Porque ele acha que vale um milhão e trezentos. Quem dá o maior, né? O maior lance ali leva a casa. Só que você não sabe o lance das outras pessoas. E no nosso caso a gente não tinha como dar muito mais. E a gente tinha amado essa casa. A gente veio visitar ela, acho que foi em agosto. Então assim, a piscina tava azulzinha. Tem uma macieira ali no quintal. Então assim, tinha uma vibe muito gostosa. E a família que morava aqui, eles moraram aqui, sei lá, cinquenta anos. Então tinha uma vibe muito família. A gente se apaixonou pela casa, só que a gente não tinha como oferecer muito. E aí a gente ofereceu assim, sei lá, acho que foi cinco mil a mais. E deixamos. Só que a gente comprou num período bem crítico da pandemia. Então a gente falou assim, olha, a gente tem a chance das pessoas não estarem comprando casa agora e a gente levar a casa, né? E foi muita reza, muita oração. Que as coisas deram certo. Ninguém levou a casa e aí eles ligaram e falaram que a nossa oferta tinha sido aceita. Nossa proposta, né? Tinha sido aceita. E gente, que felicidade. Assim, eu senti igual como foi quando meu apartamento tinha sido aprovado que eu ia morar sozinha. Sabe aquela felicidade? Não acredito, deu certo. Então a gente ficou muito feliz que a gente se mudou pra cá. Tem muita coisa que a gente quer fazer. Não é uma casa nova, moderna. Então tem bastante coisa pra fazer, mas... Mas aprendi isso com a minha mãe. Eu vejo muito potencial nessa casa. Então, todo esse espaço, a localização. A gente tá numa localização muito boa aqui em Oroa. Então, assim, eu vejo muito potencial. Quem sabe daqui uns 10 anos essa casa vai estar a casa dos nossos sonhos. Mas já é a casa dos meus sonhos. Não estou sendo ingrata. Eu, mesmo que a gente não mudasse nada, eu já estou realizada aqui nessa casa. Mas tem muita coisa que eu quero fazer aqui, sim. Eu gosto, amo fazer projetos desses que você assiste no YouTube e faz você mesmo, sabe? Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa tour. Deixe aí nos comentários o que você achou. Se você gostou, o que você queria ter visto. Mostra mais aquela parte, não mostrou aquilo. Enfim, ai, que bagunça. Comenta qualquer coisa. Só pra eu saber se vocês gostaram de assistir ou não, né? A gente fica aqui gravando, às vezes editando. Eu quero saber o que vocês acharam. Então é isso. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Bye!